Uma mancha verde no rio Tietê tem assustado moradores de Barbosa na região de Aracatuba. O fenômeno natural que acontece aí todos os anos chegou dessa vez, gente, com mais intensidade, viu? E a ação humana pode estar relacionada com a morte de peixes também. A quarta-feira começou com uma mancha verde nas águas do Tietê em Barbosa, região de Aracatuba. Desde o último domingo, pescadores e banhistas enfrentam essa situação na cidade. Segundo o biólogo da prefeitura, Juliano Donzelli, trata-se de um fenômeno natural da recomposição de algas, mas que é agravado pela poluição, principalmente dos agrotóxicos das lavouras. Por isso, o tom verde escuro. A poucos quilômetros de Barbosa, por exemplo, os peixes estão morrendo. A prefeitura alerta para que a população não entre na água durante uma semana, prazo para que o lodo se dissipe e as águas voltem ao normal.